Olá, bem-vindos ao canal Vida de Arquiteta. Eu sou a Cristiane Lima. Estamos aqui, gente, de mochilinha, de pastinha, de botinha. Isso quer dizer que a gente vai pra obra, né? Uma novidade no canal pra você que me acompanha há um tempo. O que vocês acharam da vinheta nova? Me conta aqui nos comentários. Você que é novo também, o que você achou? Bora pra obra? Chegamos na obra, já estão limpando aqui fora, estão tirando os entulhos. Estamos aqui na obra, vim contar todas as novidades. Olha a nossa piscina ali enchendo. A gente tá enchendo ela pra fazer o primeiro teste. Ai, que linda que tá ficando. Tá suja ainda, né, gente? Embaixo tá suja, então ainda não é o azul que a gente quer. Vou mostrar pra vocês as novidades aqui em cima. Esse é o quarto de hóspedes. Eu já tinha mostrado já que o gesso tá pronto, né? O banheiro. Finalmente tá colocando piso. Olha só. Esse é o banheiro de hóspedes. A gente colocou esse porcelanato marmorizado aqui, ó. E ele é polido. Não tá dando pra ver muito porque tá meio sujinho. Aqui dá pra ver meu reflexo, ó. Ele é polido. Maravilhoso. E no piso a gente colocou acetinado. Por quê, gente? Por que que no piso tem que ser acetinado? Porque senão você pode escorregar, tá? Então banheiro, cozinha, área molhada é sempre acetinado. Agora eu vou mostrar pra vocês. A nossa varanda tá ficando pronta. Tá sentando revestimento agora, ó. E a gente fez a paginação dela de forma que aproveitasse o máximo dos revestimentos, ó. Você pode ver que como ela é curva, ela tem muito recorte. Tá ficando perfeita a instalação dela. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Descelando. Olha lá. A gente fez de um jeito que tivesse o mínimo de perca possível. Tá instalando agora. Esse quarto aqui, ó. O gesso também já tá pronto. Eu já tinha mostrado na última visita. Já está com o piso. Falta só aqui, ó. Que é onde a gente vai colocar um ralo linear. Então, faltou esse pedacinho aí, ó. O banheiro. Vou tentar mostrar de longe pra vocês, ó. Essa suíte tá pronta. Praticamente pronta. Já estamos instalando todas as pedras, ó. Ali já tem. Ali já tem nas janelas. Tá andando, gente. Tá andando. Até março. Acho que já tá com o piso todo. O piso aqui em cima, ó. Nos quartos vai ser vinílico. Então, a gente não comprou ainda. A gente deixou pro último. Ah, vou mostrar pra vocês. Tá vendo esse teto aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar de outro lado. Pronto. Tô aqui do lado de fora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo aí esse teto todo? Do pé direito duplo. Esse teto todo aqui em cima. Mais aquele pedaço ali, ó. Antes do pergolado. Que é uma varanda. É a varanda dos quartos. A gente vai colocar madeira. Ripa de madeira. E eu tô aqui, ó. Com as cores do verniz que a gente vai colocar. A gente tá escolhendo as cores do verniz. Estamos tendendo muito pra essa daqui, ó. Vai ficar muito lindo. Muito escuro também é bonito. Mas esse mais claro vai dar uma clareada na casa. Aqui embaixo, gente. Ainda tá um pouquinho bagunçado. Mas tá indo. Deixa eu mostrar as novidades. Ó. A sala. Finalmente dá pra ver a sala. O dia está pronto. A nossa sanca quadrada rebaixada. Olha só, gente. Ficou muito maravilhoso. Aqui é a sala. A gente vai ter um painel de TV ali. Aqui vai vir um banco. Bem grande de pedra. Com uma lareira embutida no meio. Aqui vai ter um sofá em L. E aqui nesse pedacinho aqui, ó. A gente ia colocar o mesmo revestimento desse aqui. Só que a gente decidiu fazer uma adaguinha aqui. E aí sobrou esse revestimento. O que a gente fez? A gente colocou ali, ó. Essa aqui é uma bancada da cozinha que vai vir com um tampo de madeira e umas banquetinhas. A gente tinha que escolher um revestimento só por aí. E a gente aproveitou. Deu certinho. A cozinha a gente ia mostrar pra vocês. Toda clarinha. Aqui no hall. Depósito de baguncinha. Essa parede aqui, ó. Era cimento queimado. A gente resolveu colocar porcelanato imitando cimento queimado. Ficou ótimo. Tá com uns errinhos aqui. A instalação. Que a gente vai mudar. Aqui já foi instalado, ó. De madeira. E aqui dentro. A gente já colocou também, ó. Uma parede. Nessa parede do fundo aqui que não tinha ainda. Ela vinha só até aqui, ó. Agora já tá instalado. A gente colocou o cinza na parede também. Tá vendo? No acabamento. Esse cano aqui vai sumir. Vai ser um shaft, né? E aqui também nas bordinhas. O acabamento todo cinza. E o piso vai ser cinza também, ó. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. A gente quis deixar... Esse banheiro a gente chama de lavabo rústico. A gente quis deixar ele com revestimento rústico. Chama mediterrânea, da Seuza. A gente pôs um cinza de cimento queimado. E uma madeirinha. Também é porcelanato, viu gente? Tá mostrado de longe um pouco. Aqui fora, de novidade mesmo, a gente tem só a piscina que tá enchendo, né? O piso vai começar em fevereiro. O piso aqui de fora. Aqui vem um deck de madeira. Eu vou mostrar o revestimento do deck pra vocês. E aqui é um clarinho. Igual que a gente vai pôr na sala, que eu também vou mostrar. Esse lavabo aqui também tá pronto. É o Ondas, eu já tinha mostrado. Não tinha acabado ainda. Agora a gente já finalizou. E o barulho. Esse revestimento aqui, ó. É o que vai no piso da sala. Não sei se tá dando pra ver, mas ele é bem bonito, ó. Ele é polido. Na verdade, é aquela peça ali atrás, ó. Que é grande. Vai nesse piso aqui todo da sala. Cortei um pedacinho dele porque a gente vai escolher o porcelanato marmorizado que vai na escada. E aí eu vou levar essa amostra aqui na loja pra gente escolher um tom bem próximo. Porque às vezes eles não têm exposto. Viu? Fica a dica aí, gente. Vou mostrar o porcelanato do deck que tá escondido aqui. Gente, queria que tivesse aberto pra vocês verem. É igualzinho madeira, só que ele tem uma textura antiderrapante, olha. Espero que vocês não tenham gastura disso. Tá vendo? Vai ali no deck onde eu mostrei. Isso tudo aqui, ó. É um deck. E o resto do piso é clarinho. Muito parecido com esse aqui, mas próprio pra área externa. Do mais é isso. Não tá dando pra eu gravar muito hoje. Fui bem rápido porque vocês estão ouvindo barulho? Tá cortando a pedra, né? A porcelanato pra escalar. Então tá muito barulho aqui na obra. E mostrei bem rapidinho as novidades. Até março, todos os pisos, todos os revestimentos já vão estar instalados. Inclusive a garagem, que tem lavanderia, tem um quarto com banheiro, tem outro lavabo. Depois eu mostro pra vocês no outro vídeo. E a gente vai vir com as bancadas agora. Estou doida pra mostrar pra vocês também. À medida que a gente for definindo os modelos, eu vou mostrando. E é isso. Essa foi a visita obra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu despedir de... Uh, venha só aqui. Despedir direito, né? Mostrando a cara. Do nosso visitar obra de hoje. Nosso diário de obra. Se você chegou aqui, dê seu like. Não custa nada, é só apertar. Se você chegou aqui, a chance de você ter gostado também é muita. Espero, né? Então, o like pra nós. Se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa as notificações. Porque tem muito vídeo vindo por aí. Tchau, tchau. Eu pedi o pessoal pra dar uma limpadinha aqui. Que tava com esses dois andanos. Pra eu conseguir mostrar pra vocês a sala. Olha só. O gesso. Olha como tá ficando lindo, gente. Nossa, eu deixo muito. Uh!